Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre um assunto que tem intrigado muitas mulheres, a frequência com que homens pensam no Império Romano. Mas que diabo é isso? Qual é a ideia por trás disso? Pois é, começou com um meme no Instagram, depois foi para as outras redes sociais, e aí tem um monte de casos de mulher perguntando para o marido, para o filho, para não sei quem. De quantas vezes, com que frequência você pensa no Império Romano? E as mulheres inevitavelmente ficam surpreendidas porque os homens pensam no Império Romano com muito mais frequência do que elas esperavam. Eu não sei qual é a lógica disso aqui, mas virou um meme. Vamos entender essa história aqui? E afinal, será que o homem realmente pensa no Império Romano? E afinal, o que significa pensar no Império Romano? É qualquer coisa referente ao Império Romano? Porque você sabe, a língua portuguesa, por exemplo, tem um monte de palavras que vêm da época do Império Romano. Mas enfim, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por várias pessoas, usando lá o arroba Ancapsubot lá no Twitter. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias, e agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E você sabe, o meu vídeo da Ucrânia, eu continuo fazendo ele todos os dias, mas eu estou fazendo lá no meu outro canal, no canal Mundo em Revolução, que é um canal que eu fiz exatamente para falar de geopolítica mundial. O link para o vídeo de hoje da Ucrânia vai estar na descrição desse vídeo. E aproveita, vai lá, vê o meu vídeo da Ucrânia de hoje, e aproveita e se inscreve lá no Mundo em Revolução também, né? Pois bem, qual que é a história? A história começou com esse meme aqui do Gaius Flavius, né? Que é claramente uma brincadeira essa história aqui. E ele falando aqui, Senhoras, muitas de vocês não percebem com que frequência homens pensam sobre o Império Romano. Pergunte ao seu marido, namorado, pai, irmão, e você vai ficar surpreso com a resposta. Você vai ficar surpresa com a resposta, né? Então estava esse meme circulando no Instagram lá. E aí parece que essa moça aqui, a Kelsey Lewis Vicente, falou assim, olha só, eu vi um rio lá no Instagram, né? Rio é essa... é isso aqui, isso aqui é um rio, né? Alguma coisa de que mulheres não fazem ideia de quão frequente os homens pensam no Império Romano. E aí eu perguntei para o meu marido, com que frequência você pensa no Império Romano? E ele não perdeu um segundo e falou todo dia. Ela, o que? Como assim? Que absurdo, não sei o que lá. E aí, aparentemente, as mulheres ficaram realmente muito surpresas com isso. E começaram a fazer experiência. Então tem vários experimentos aqui de mulheres fazendo a mesma coisa. Essa outra moça aqui está dizendo que viu justamente o tweet dessa moça aqui. E aí resolveu perguntar para o marido dela. E o marido dela falou que pensa, muito seriamente, e falou que pensa, pelo menos uma vez a cada dois dias, ele pensa no Império Romano. E ela ficou totalmente abismada, né? E, de fato, uma coisa que me chama atenção é porque, olha só, de fato, as mulheres nunca pensam no Império Romano, é isso? Não tem um equivalente de coisas que elas pensam, assim? O que será esse negócio? O que tem essa diferença toda? Porque a verdade é a seguinte, eu penso muito no Império Romano. Primeiro porque eu gosto de história, gosto dessa coisa toda, estudo esse negócio e faço vídeos e coisa e tal. Então volta e meia eu estou falando realmente alguma coisa do Império Romano. O que chega a ser assustador é você pensar que tem essa diferença, né? Afinal, é uma coisa que faz parte do passado de todas as pessoas, né? E tem um monte de coisas referentes ao Império Romano. Por exemplo, toda vez que você fala de cristianismo, cristianismo, de certa forma, você está falando do Império Romano, né? Então, enfim, esse é o meme. O meme é esse. Se você procurar na internet, você vai achar um monte de mulheres fazendo essa pergunta para os maridos, namorados, amigos, pais, filhos, e não sei o que lá, e surpreendidas com a quantidade de vezes que as pessoas, que os homens, pensam no Império Romano, né? É lógico que aqui tem a outra mulher aqui também fazendo a pergunta para o marido dela aqui também, rindo pra caramba, que o marido fala que pensa pelo menos uma vez por dia, não sei o que lá. Enfim, tem esse outro caso aqui também. Enfim, um monte de casos que é sempre a mesma coisa. A mulher perguntando para o marido quantas vezes, com que frequência ele pensa no Império Romano, e esse tipo de coisa. E lógico, aí geraram outros memes em cima disso, né? O meme, esse aqui é tradicional, né? A mulher pensando aqui, eu aposto que ele está pensando em outra mulher, né? E ele pensando no Império Romano, né? Evidentemente, né? Aqui o Baby Long Bee já veio aqui fazendo a piada, né? O homem que não pensa sobre o Império Romano há mais de uma semana, está preocupado que ele pode ser mulher trans, né? Ele pode estar virando gay, né? Não está pensando muito no Império Romano. Enfim, essa coisa é uma coisa engraçada, né? Porque eu fico imaginando caras como o Metatron, né? O Metatron é um rapaz que tem um vídeo, um canal no YouTube, que fala principalmente sobre o Império Romano, né? E ele fala sobre isso mesmo, e tem uma audiência enorme. Ele tem aqui, ó, 823 mil inscritos e coisa e tal. E aí ele fala sobre armaduras do Império Romano e não sei o que lá. O cara é italiano, fala inglês muito bem. Então ele faz o canal dele todo sobre o Império Romano, sobre como é que eram os escudos e armaduras e as espadas e coisa e tal. Só sobre o Império Romano e coisa e tal. Ou seja, tem uma audiência muito grande pra ver o Império Romano, né? E eu tenho que confessar pra vocês também que isso aqui não é meu canal, tá? Isso aqui é um lugar que eu boto minhas listas de vídeos que eu costumo assistir às vezes. Quando eu tô trabalhando, fazendo alguma coisa que não requer que eu grave, evidentemente, se eu tô gravando eu não posso ficar ouvindo outras coisas, senão estraga a gravação. Mas eu fico ouvindo principalmente vídeos sobre história e biologia. E de fato, se você pegar nessa minha lista aqui, o terceiro vídeo já é sobre Império Romano, né? Eu tenho várias listas. Essa lista é a minha lista número 30, né? Tem um monte de listas aqui sobre essas histórias diversas que tem lá no Império Romano. Então eu realmente acabo pensando no Império Romano com uma certa frequência também. Fiquei curioso com essa história. As mulheres não pensam no Império Romano? Como assim, cara? Como vocês não pensam no Império Romano? É um dos grandes paradigmas de organização social da história mundial, pô. É uma coisa que todo mundo tem que pensar no Império Romano também. Não tem essas coisas. Quando você fala português, cara, a gente fala português. Português é uma língua derivada do latim, cara. É um latim vulgar, o português, o espanhol, o francês. Todas essas línguas são línguas românicas. Vêm da Roma Antiga. Vêm do Império Romano, né? Então, cara, não tem como não pensar no Império Romano várias vezes por dia, no final das contas. Que história é essa? O que essas mulheres estão achando que elas não pensam também no Império Romano? Pensam sim, vocês que não percebem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.